O sábado vem a falar A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é a banda? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Vem, vá! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Ai, 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 ai what's with Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Vem, vá! E assim, a gente vê Mega tropical, duas horas